Brasil Wagen está com um estoque enorme. A Dulce cuida de novos de zero quilômetro para você que quer comprar um Volkswagen e o Luiz vai falar de semi-novos para a gente com muitas vantagens. Por exemplo, olha, quer carro a pronta entrega Volkswagen? Dulce, você tem a pronta entrega. Mais 680 veículos, zero e usado no estoque de pronta entrega em nosso pátio. Quer ver a facilidade no pagamento? Como é que se faz para pagar aqui, Luiz? Um real, tá bom, André? De entrada? E mais 48 vezes. Fixa, certo? Vamos ver o que você separou aqui, Luiz. O Palio? Isso, esse é um Palio EX 2000 por apenas R$ 10,900. R$ 10,900. Dá para conversar em cima desse preço? Eu tenho certeza que sim. Tem um Astra bonitão aqui, que é este. Esse é um Astra GLS 2.099 por apenas R$ 19,800. R$ 19,800. Para encerrar o Santana, vai. Isso, esse é um Santana 1.8 MI 2000 por apenas, é demais essa oferta, R$ 19,900. R$ 19,900. Tem outros carros seminovos aqui, Luiz. Valeu, hein? Agora eu vou falar aqui de zero quilômetro Volkswagen, que a Dulce está dizendo que tem a pronta entrega para você. Vamos começar falando desse Polo, cara. Muito lindo, vai. É Polo 1.6, ar-condicionado direção hidráulica e trio a partir de R$ 28,990. Gostou? Tem troca com troco também? Vem aqui, você está precisando voltar com o dinheirinho ainda? Eles fazem troca com troco para você? Tem troca com troco, sim. Olha, você pode optar por esse veículo a partir de R$ 15,990. É o Gol City. E para este carro você ganha o IPVA grátis. E também pode comprar a opção de R$ 1,00 de entrada e o restante em 48 vezes fixa. Na Rua da Independência, número 1001, no Cambucia. Brasil Vague está aqui no telefone. R$ 161-600-0707. É Brasil Vague. Corra. Pode vir aqui.